Feita a chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhão toda a saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, dói Ai, 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 ai Oh, meus amigos Como uma paixão que chega Em tiracera o coração Este amor rei, esse foi Feito chuva de verão Foi embora e só ficou O molhão toda a saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai